Olá pessoal aqui é o que me conhece né Ezequiel tô fazendo esse vídeo aqui para pedir ajuda de vocês vocês poder compartilhar esse vídeo porque que aconteceu só quero compartilhamento não quero não tô pedindo dinheiro nada porque como vocês me conhecem tenho 30 anos nascer com problema de coração nascer com um problema de coração com dois dias de vida eu fiz uma cirurgia com 11 anos precisei fazer outra e com 21 precisava fazer outra mas não foi feito hoje estou com 30 anos e felizmente o coração tem uma válvula no meu coração só que essa válvula quando foi colocado eu tinha 11 anos tá pequena preciso colocar uma válvula maior só que essa válvula só vem de Curitiba só que como vocês viu o vídeo passado eu tava passando muito mal e fui mandado para para pongas fiquei internado era pongas então a testada aqui em casa aqui em três meses se alguém quiser ver só que lá em Arapongas lá só fiquei internado não resolviu o problema e hoje infelizmente problema é caso de cirurgia só que o que que acontece me deu alto vem embora aí minha mãe teve uma ideia falou porque não tenta procurar o doutor que eu tinha 11 anos eu tô com alta pesquisando no google e graças a deus nessa pesquisa né conseguiu achar ele vamos fazer uma consulta com ele falou que o meu caso é cirurgia só que daí ele falou assim o aparelho vem de Curitiba a válvula que tem que trocar essa válvula até agora não vê meu pessoal tô passando mal toda noite eu não durmo e voltei a vomitar sangue como vocês podem ver ó e deixa eu mostrar aqui pra vocês e como vocês podem ver voltei cuspir voltei a vomitar sangue e a gente eu creio que todo mundo é pai todo mundo é mãe que eles tem seu filho tem vontade de ver seu filho crescer se quer ver seu filho andar de bicicleta se quer ver seu filho é fazer as tarefinhas da escola se quer poder ajudar é o que eu quero também não quero ser um cara de amiqueza ter dinheiro banco uma conta alta não a única coisa que eu preciso é a gente fazer essa cirurgia porque fazendo essa cirurgia eu tenho fé em deus primeiramente ele segundo os médicos o senhor vai tomar um caminho vou fazer essa cirurgia eu vou usar pra cuidar do meu filho como vocês podem saber a mãe já abandonou a gente tá cuidando ó pra vocês verem deitados lá na cama dormindo mauro fica adeus que minha mãe tá aqui em casa ajudando eu cuidando de mim compartilha esse vídeo pra que chegue até Curitiba pra poder chegar esses aparelhos pior porque pior coisa conta todo mundo tem mas quando você deita que você ora a deus que você deita você descansa imagina toda noite todo santo dia você não poder deitar pra você dormir as dores fortes você não me acramar você é só esperar em deus pra deus fazer uma obra então peço pra vocês compartilha esse vídeo quem sabe eu creio que no céu tem anjo eu creio que na terra também tem anjo vocês compartilhando esse vídeo pode chegar até umas pessoas assim que tem condições mais do que a gente pra poder ajudar desde já eu agradeço muito obrigado boa noite descansoi tá né eu eu eu